Alô, Intumbiara, quero dedicar essa música pro meu cumpadre Gambá e o meu amigo Silon. Segura, companheiro, essa foi pensando em vocês, meus amigos. Minha vida não tem sentido sem os seus carinhos, seu deito em minha cama, eu sinto o seu cheiro. A brisa da madrugada, eu abro a janela e olho pra lua. É que eu sonho com você me beijando, quando estou dormindo. Acordo com a solidão e não vejo você. Acordo com a solidão e não vejo você. Sem minha vida não tenho alegria, viver sem seus beijos. É que eu sonho com você me beijando, quando estou dormindo. Minha vida não tem sentido. Sem o seu carinho, sem o seu carinho. Seu deito em minha cama, eu sinto o seu cheiro. A brisa da madrugada, eu abro a janela e olho pra lua. É que eu sonho com você me beijando, quando estou dormindo. Acordo com a solidão e não vejo você. Acordo com a solidão e não vejo você. Sem minha vida não tem sentido. Sem minha vida não tenho alegria, viver sem seus beijos. É que eu sonho com você me beijando, quando estou dormindo.